A diretoria do Banrisul deseja um feliz Natal e próspero no novo aos seus colaboradores e familiares. Porque os colaboradores conectam e fortalecem as conexões de paz, felicidade, prosperidade, saúde, atenção e carinho com os clientes. Neste Natal que o espírito de gratidão, fraternidade, fé, amor e esperança reinem em todas as famílias. Banrisul, nossa conexão transforma.